E aí, estamos aqui de novo com o SD2 SNES Então, aqui vai ser a recomendação final, sabe? Tipo aqueles vídeos que eu faço E vamos falar aqui sobre algumas dúvidas dele Preços, se vale a pena ou não Então, vale a pena ou não ter? Depende, né? Porque depende do preço e da sua necessidade Se você gosta ou não de jogar Bem, o SD2 praticamente é o melhor flashcard do mercado, né? Que está por aí Ele é uma excelente escolha para quem gosta de jogar no próprio console Os maiores clássicos do Super Nintendo Mas também aquele outro Super UFO e o Super Everdrive China Edition Não ficam atrás Apesar do preço, ele é uma excelente aquisição Porque você vai poder jogar todos os games E alguns até com chips especiais Mas, antes, você tem que verificar Porque nem todos os jogos com chips especiais são suportados ainda Talvez futuramente, quando sempre está atualizando a firma Wery do cartucho, né? Da fita desse flashcard E quem sabe pode sair Mas, praticamente está rodando, vamos dizer, 90% dos jogos 90 e... Não, mais do que isso, 95% Porque os outros 5% é coisa pouca que dá para jogar Por exemplo, o Super Mario RPG O Yoshi's Land ainda não são jogáveis Mas mesmo eu dizendo isso naquele vídeo que eu fiz Quando eu fiz a aquisição dele Os caras ainda perguntam nos comentários Assista o vídeo todo, pelo menos, para saber Mesmo que eu tinha deixado lá na descrição A lista de incompatibilidade Enfim, falando agora do preço O preço não é muito chamativo, não Não é nada doce Você não vai encontrar por menos Vamos dizer, por aqui Por menos de 800 E mesmo assim Tem a versão China Que é a mesma coisa Faz o mesmo efeito E esse também Já vi nego aí Pedindo 800 conto Na versão China dele Que não vale Você encontra lá no Ali Express Por, vamos dizer, 40 reais Já em dólar Que seria o quê? Uns 150 e pouco dólares, né? Mas tem cara aí querendo passar um SD2 NES Pelo preço de um original Que no caso Sairia por esse valor mesmo 150 dólares Direto do site do fabricante, né? O crâniano lá O Krix Mas o preço é bem Incompatível aí Com a maioria que curte Jogar esses games No Super Nintendo Como eu já disse No meu vídeo anterior Eu tive a oportunidade aqui De fazer um rolo Que eu tinha O Super UFO anteriormente, né? E eu tava até feliz com ele Rodava o que eu queria Tava tranquilo Mas apareceu essa oportunidade Com o SD2 Fiz o rolo Dei meu Super UFO E voltei uma merreca E volto a dizer Que pra mim Esse aqui é o original Sim, eu já confirmei Já vi todos os detalhes Da placa Confirmei E vamos dizer Que ele saiu pra mim Por menos de 700 Que pra falar Vendo assim O preço não é muito Chamativo Mas falando do SD2 NES É aceitável Porque eu digo Vale a pena E muito Caso você queira obter Esse tipo de Cartucho Flash Bem, falando agora De algumas curiosidades Quer dizer Algumas dúvidas Que algumas pessoas Têm sobre ele Na questão de Cheats Você pode usar Todo tipo de cheats Nele Game Gen Action Replay Sei lá Essas merda aí Que as pessoas usavam Na época E até hoje usam Até no emulador Eu prefiro jogar Normal Não gosto de cheats Tem também A opção de salvar Em qualquer lugar O Salve State Essa opção tem no emulador E aqui também No SD2 NES Tá presente Eu não sei qual é o comando Nem me perguntem Se quiserem ver isso Tá lá no manual do jogo Quer dizer No manual da fita Se você quiser dar uma olhada Tem lá no site mesmo Do SD2 NES Pra baixar E a questão também Dos Salves Sabe aqueles games Que usam bateria Interna Então Como Donkey Kong Metroid Super Mario E outros aí Pois é Ele não faz Que nem o Super UFO Que por exemplo Se você salvasse Um jogo na bateria E fosse carregar Outro jogo Que usasse Salve O Salve Anterior Apagava Já aqui no SD2 Não Você pode salvar A vontade Esses jogos Que tem bateria Porque O SD2 NES Ele possui um sistema De salvamento Tipo emulador Fica o arquivo Em uma pasta Separada Cada jogo Com seu salve Mas você só poderá ver Essa pasta Quando coloca O cartão de memória No PC Aqui no videogame Quando você Quer ver as partes Que o cartão de memória Possui Ela vai estar oculta E lá você pode até Modificar Pode colocar As Bios Dos chips especiais No caso do Mega Man Tem o chip especial CX4 Você tem que colocar lá O DSP1 Do Mario Kart Tem que colocar as Bios lá Senão O jogo Em questão do chip especial Não vai funcionar Mas nessa questão De salve Salvar em bateria O jogo Pode ficar tranquilo Que não tem problema Seu salve Vão ficar Guardado Para sempre Você pode até Fazer backup Pegar do cartão De memória Ou para Qualquer HD virtual E vai ficar lá Para sempre Quando você quiser Usar de volta Nos seus jogos No Super Nintendo Bem Ainda voltando A questão do preço É salgado ainda E vocês sabem Que aqui Tem a tendência A aumentar Por exemplo Mas em comparação A certos jogos Ainda vale a pena Porque Vamos ver aí Eu já vi Nego pedindo 500 pila Num único cartucho Que foi o Donkey Kong Só o cartucho Não tinha caixa Nada Só que estava Bem conservado Então vamos ver Se ele estava pedindo 500 pila Apenas no primeiro Donkey Kong Imagina nos três Na trilogia Aliás Essa aqui está à venda Viu Camarada aí Bem conservadas E ainda estão disponíveis Enfim O preço Que você ia pagar Nesses três Donkey Kong Por aí No ML da vida No mínimo No mínimo Uns 600 conto 700 né Então Aí colocava Mais uns 100 conto Pechinchava Por aí Podia ser Comprar Até no site Mesmo Em dólar E mesmo sendo taxado Ainda ia sair Mais em conta Porque Meu irmão Eu estava vendo Aí um dia Desse O cara Estava querendo 9 mil pila No cartucho Do Faroeste Susset Heights Isso porque Estava lacrado Ainda Mas Espera aí Isso aí Não é nem mais Faca Isso é uma espadada Na guela Para arrancar A cabeça Mesmo Está certo Está bem massa E tal Mas 9 mil pila Quer dizer 9 mil não Não sei Se era 9 Ou era 10 Só sei Que estava foda Mas para finalizar Concluir aqui O vídeo Vale a pena mesmo Porque É o melhor Flashcard Do mercado Se você tiver A oportunidade De pegar ele Nos preços Não deixe passar Um rolo Ou um preço Abaixo de 800 Ou até 800 Mesmo Pode Mandar bala Que você Não vai se arrepender Caso você goste Vocês que são Colecionadores Também Curtam E jogar Ainda É uma boa dica Para não desgastar Muito Os seus cartuchos Antigos Principalmente Porque isso aqui É uma versão O hardware dele A placa dele Fabricada Dois Três anos Atrás E vai durar Muitos anos Para frente Fica aí As dicas SD210 Eu recomendo E caso você Não queira Um cartucho Desse Tem as outras opções O Super Everdrive China Que é o mais barato Do mercado Ainda assim Aqui Ele é um pouco caro Se você for comprar Aqui Algum vendedor E tem um super UFO Custa em média R$350 A R$400 Enfim É isso aí Valeu aí Se assistiu até aqui Esse foi o vídeo Do SD2S Ness Flashcard Muito foda Valeu